Olá! Se você chegou aqui nesse vídeo, é porque você quer saber mais informações sobre o Dream Detox. Se ele é bom, se ele é confiável, se vale a pena. Então eu convido você para ficar comigo até o final desse vídeo. Eu tenho dois alertas muito importantes para te passar. Um deles eu já vou te falar agora e o outro a percorrer do nosso vídeo. Devido a sua fama, devido a sua alta, esse produto está sendo copiado. Então muito cuidado para aí você não adquirir um produto falsificado. Mas não se preocupe, o site oficial, o link do site oficial já está aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Quando você terminar o vídeo aqui, entra lá que você vai ver feedbacks positivos de pessoas reais que estão tendo ótimos resultados com o Dream Detox original. É um produto 100% natural, liberado pela Visa, não tem contraindicação e também não causa nenhum efeito colateral. Não prejudica a tua saúde, só tem benefícios. Ele tem como objetivo melhorar a tua qualidade de vida. Ele tem como objetivo te ajudar a emagrecer de forma rápida e saudável. Desintoxicando o organismo, acelerando o metabolismo, desinchando toda aquela retenção de líquido, tirando cada vez mais a celulite, queimando a gordura localizada. Isso mesmo, é um produto que vai estar aí diminuindo cada vez mais o teu apetite. Você não vai estar comendo mais desenfreadamente, né? Vai estar reduzindo cada vez mais aquela vontade louca de comer doce. Esse produto é maravilhoso, mas calma, ele não é milagroso. Você precisa tomar certinho. Para ter resultado, é necessário que tome duas cápsulas por dia. Para melhor eficácia, três meses de uso. O bom desse produto é que ele tem garantia. Então, se você usar e não gostar, não sentiu diferença, né? Não percebeu que realmente emagreceu, você pode pedir o teu investimento de volta. Mas, claro, com todos esses benefícios, só adquirindo num site oficial. Por isso, eu preciso te alertar que você precisa tomar cuidado, tá bom? Então, marketplace por aí, se você vê em mercado livre, grupos de Facebook, muito cuidado. É o falsificado, tá? O original é somente num site oficial. Esse produtinho, muitas pessoas estão tendo ótimos resultados. Mas, como eu falei, caprichou na água, tomou certinho, tá? Então, eu espero muito que você também tenha ótimos resultados, para que você fique com disposição, para quando você for comprar a sua roupa, você mesma escolher, e não um que a vendedora lhe empurrou, né? Então, que a cada dia aí você perca medidas, perca realmente peso. Eu espero muito ter ajudado com esse vídeo. Se você adquirir, eu espero que você tenha ótimos resultados. E, se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí, para me ajudar, tá bom? Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.